Às 7 da noite, a totalidade dos votos. Adriano Silva e Regiane Gambim, do Partido Novo, comemoravam a vitória. Com 55,43% dos votos, eram eleitos prefeito e vice-prefeita de Joinville. Após o resultado das urnas, Adriano recebeu na sua casa jornalistas para uma coletiva. Estamos muito felizes, muito honrados com o resultado. É uma honra muito grande estar à frente da prefeitura, da maior cidade do estado de Santa Catarina. Numa campanha bonita, uma campanha com propósito, uma campanha com projetos, uma campanha cheia de voluntários. Então a gente quer agradecer a todas essas pessoas que acreditaram na gente, que trouxeram a ideia dessa nova política, desse novo formato. Estaremos trabalhando muito para resgatar o orgulho da nossa cidade. Uma carreata com concentração no estacionamento do Centro Eventos Calhansen marcou as comemorações. Por causa da pandemia da Covid-19, o prefeito eleito preferiu uma celebração mais modesta, um buzinaço com seus apoiadores nas principais ruas do centro. É o primeiro do Brasil! Conheço o Adriano e sei que ele é uma pessoa maravilhosa, sempre foi. Não é de hoje que ele é uma pessoa humana, ajuda muito as pessoas também. E ele é a mudança. O Joinville tem tudo para entrar numa nova fase de seriedade, de administração séria, correta, participativa, que vai fazer nós, joinvilenses, termos orgulho novamente da nossa cidade. Então a senhora está feliz aí com a aventura? Muito feliz, que desde o começo eu estou lutando, lutando, e queremos ser um Joinville melhor, queremos um Joinville de paz, de amor, de alegria, de tudo isso que nós merecemos. E teve gente que até se caracterizou de Mário Bróz, mas a cor da vestimenta tinha um motivo especial. Eu faço o Mário Bróz normal no comércio, o vermelho, e eu fiz agora o Mário Bróz laranja em homenagem ao Adriano, porque Joinville merece mudança. Então, por isso, o Mário Bróz, agora não é mais vermelho, o Mário Bróz laranjou. Leandro relembra os bons momentos com o futuro prefeito no Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Para ele, suas qualidades pessoais contribuirão para a boa gestão na cidade. Eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, porque eu conheço a pessoa do Adriano, e não só o candidato a prefeito. Ele é uma pessoa família, uma pessoa que gosta de ajudar Joinville. Ele quer uma Joinville melhor. Então, é por isso que eu apoio ele. A pandemia não dá para fazer festa, tem que só fazer carreata para comemorar. Muito obrigada, tá? Obrigada, tá?